Essa é a história da velha casinha, apesar de muito encontro e desencontro, apesar de muita dificuldade e muito sofrimento, trago o guardado sempre ao presente, recordo a sonho do passado e penso, eu era feliz, feliz e não sabia. Casinha dos meus oito anos, de alegria e desengano, que a vida marcou pra mim, casinha velha de tábua, o segredo da minha mágoa, é saudade que não tem fim. Lembrança dos meus pais, que hoje não tenho mais, e Deus pra sempre levou, naqueles tempos queridos, que era bom, era sofrido, só você pra mim restou. Velha casinha, da minha infância, bem de criança, ali vivi, tenho saudade, da moça e daqui, em campo grande, aqui no bairro Amabaí. Velha casinha, da minha infância, eu vou e você continuo, sempre na mesma rua, quando eu for para o além. Daqui não levo nada, pois terei outra morada, são as voltas que o mundo tem. Você não pode acabar, você terá que abrigar, a terceira geração. Também não serei esquecido De carar por toda a vida Minha imagem em formato de canção Velha casinha Da minha infância Tenho de criança a me viver Tenho saudade da boa cidade Em Campo Grande, aqui no bairro Amabaí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau